Salve, salve rapaziada, mais uma análise, vamos estar assistindo junto, quem acompanhou a live sabe que eu gravei, na verdade eu transmiti isso na live, acabei perdendo os vídeos tudinho da live, vou ter que regravar alguns, toda segunda-feira vai ter live agora, vamos estar fazendo live da BDA, quem colou segunda-feira viu que a gente ficou do início ao fim, a live foi foda, espero vocês na próxima, essa semana não pude soltar tanto conteúdo, colei umas batalhas, vou soltar os vídeos da batalha que eu fui, e é isso, vamos reassistir essa daqui, essa eu vi ao vivo e uma das melhores da noite, a batalha me deixou muito animado, fiquei triste pelo Guinho não ter conseguido usar o potencial que ele tem, Guinho é um moleque rica, rima demais, tem um potencial gigantesco, nessa batalha não conseguiu fazer tudo que ele é capaz e tudo que ele vem fazendo nos últimos tempos, mas ainda assim foi uma batalha muito boa, o Magrão veio com nível absurdo mano, daquela forma fluida dele, pra quem quer saber o nome desse beat, no beat do primeiro round, o nome do beat é Métricas, do Nersu Iversi, é um beat que toca na FMS Espanha, a galera fala que é o beat do Sweet Pan, porque toda vez que ele pega esse beat, ele atropela todo mundo, Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Mãe vem! Mo! 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 Fez na cortagem! E mais 10, 3, 2, 1, 1 3, 2, 1, 2, 1! Preparamente só licença pra chegar, tá ligado o duta que hoje eu não vim pra travar, nada fictício mesmo, Como sendo fácil, eu não sendo difícil, eu tô pronto pro sonho realizar Você tá ligado que sua perna bambeia Eu vou te bater agora, nós te nocauteia Desse jeito nós só vai colher o que semeia Te garanto, você vai tomar um coro na aldeia Daquele formato de representar A minha família, minha picadilha Você tá ligado, me faz parte do processo Pra eu chegar no sucesso, hoje a minha estrela brilha Daquele jeitão, na improvisação Truta, hoje eu mostro e dou direção Pra mostrar que você é ficção Hoje não vou, você vai parar no chão Daquele jeitão, minha estrela brilha Tá ligado que eu vou na picadilha Desse jeito, te matou na trilha Quem nasceu magrão, não vira maguila Daquele formato, do Paul Cassius Clay Onde nasce o Zay Você tá ligado, eu vou colher o que semeia É que o real de meu mano, pego e te matei É só a primeira oportunidade Mas você tá ligado que eu vou seguir na humildade Pode olhar na minha bolota, você não encontra fraqueza O que você achou que era fraco, hoje virou Fortaleza O que você achou que era fraco, hoje virou Fortaleza O que você achou que era fraco, hoje virou Fortaleza O que você achou que é bravo, mano, o que é merdito Vem que vem, vem que vem Vai que é bom Vem, vem E vai morrer Vai morrer Vai morrer Geral Vai morrer Não corre pra trás do Alba e nem do cara, mano Porque você sabe que nós já te assassina Quem nasceu pra ser madrão nunca vai ser madrila Quem nasceu pra ser guinho morre como guina Mentiroso e safado Vai ser cobrado na quebrada, tá ligado Não leva pro outro lado, não adianta ficar bravo Falei, sou vai batalha, mano, aqui em cima do palco Se você quiser, ela é fora, mano, nós resolve bem Mas aqui em cima você sabe que ataquei também Bagulho é rua, essa porra na antiga era gang Esse moleque ali do trap não sabe o que é o trem Mas eu não sou comédia, não vim fazer média Eu vim pra te atacar, cê sabe, mano, eu puxo as rendas Cê falou que minha perna ia bambiar É diferente de meu parceiro, só as pernas nós quebram E cê tá achando que cê é bala Agora é daqui pra fala Regrote, cuidado, cê fala Cê tá achando que é quem, chão? Cê acha que eu sou um cumbão? Sou um dos príncipes que nem te chala Daquele jeitão que já te cala Basta pra você que eu sou o bala Você pulou na bala e ficou um bola bucha Por isso mesmo, mano, eu te mando ir embora Faço de mágica, escate o chico e vaza Pites trocando e eu fazendo isso de uma maneira insana De moral, esse primeiro round do Magrão aí é uma coisa bizarra, véi Quando ele tá desse jeito aí, que ele tá totalmente solto Fluido na base, ele faz Meu irmão, é imparável, é imparável É muito bom de ver É muito bom de ver, freestyle tão puro mesmo Muito bom Muito bom Ou se pá, o gorila domina a floresta Ou se pá, o cachorro domina a rua, mano Eu não sei quem é o dono da festa Vim de penetra e ela não é sua Calma, fica tranquilinho que agora Não estranho do ninho, eu vi pra matar Que o cê não é brabo, pode pá Eu te ataquei, eu quero ver se responder que nem o AK Bigode pra caramba, chegou o negrote Achando que vai vir me abalar Nego, cê tomou no pote, essa foi headshot Rainha, eu nem precisei mirar Pega Aquele headshotzão de AW Público, o cara tá passando, cê só sobe assim Atira, nem bota mira Porque você, porque o barulho é desse jeito Essa porra é um dojo Eu sou macrona, é bem pesado igual sumô E agora você entende como é meu parceiro Porque eu faltei, mas eu nunca mais falto Tô em cima do palco, dentro do seu salto O monstro voltou pra São Paulo Geral, geral, geral Geral, geral Geral, geral Essa é a história De lá, eu quis te chamar Pra não deixar Pra não deixar Só em TCL 2 Seu alho que te chamava Pra não deixar Força em você Pra não deixar Uma logia foda Tchau 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 É que é muito bom É que é muito bom velho Minha zica Como eu falei no começo do vídeo O Guinho acabou não conseguindo rimar Tudo que ele consegue rimar Tudo que ele vem rimando nos últimos tempos Mas ainda assim Ele entregou uma batalha sinistra Rimou muito O Magrão foi totalmente fora da caixa Fora da curva nessa batalha O que ele fez é um absurdo Mas o Guinho manteve um nível altíssimo Eu realmente torci pro Guinho Nas últimas duas edições que ele colou Se ele colar na próxima Eu vou torcer pra ele de novo Eu quero ver ele ganhar essa parada O moleque merece mais reconhecimento Tá aí na rua rimando há muito tempo Entregando um freestyle de qualidade muito bom Moleque é foda É um dos melhores rimadores que a gente tem Em atividade Sem dúvidas Magrão nem se fala Original total Salve rapaziada Comenta qual vídeo vocês querem que eu traga Lembrando que segunda-feira A partir das 7h30 tem live A gente faz a live antes de começar A BDA E já vai vendo o vídeo junto Quando começa a gente assiste algum junto também Enfim É nóis Segunda-feira quero geral conectado de novo